Tem 27 processos 48.500, 7.284.2008.16, 404.2010.79, 1.580.2011.17, 1.607.2011.63 e 1.1609.20152. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., em face da Resolução Autorizativa 3.216 de 2011, que autorizou a implantação de reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, Dr. Romel Donizete Fofino. A NEL, mediante a Resolução 3.216 de 2011, autorizou a Eletronorte a implantar reforços nas subestações Jaru, Rondonopo, São Luís II, Tucuruí e Abunã, sob sua responsabilidade, estabeleceu a respectiva RAP. A autorização foi objeto de um pedido de reconstrução protocolado em 6 de janeiro de 2012, analisados por meio da nota técnica 077 da SRT, que recomendou o seu provimento parcial. É o relatório. Procuradoria. Trata de ato de competência dessa agência, com respaldo no artigo 7º do Decreto 25598, com instrução eminentemente técnica, de forma que destaca a presunção de legitimidade das autorizações recorridas. Então, o recurso trata-se de pedido de reconstrução do Eletronorte, em que se discutem os investimentos em equipamentos necessários à autorização, consequente complementação de receita. Isso foi objeto de análise, como mencionado pela SRT, que é substancial na nota técnica 77. No item 6, tem uma tabela que tem o pleito e as análises feitas pela SRT, sugerindo conhecer parte do pleito da empresa. Na sequência, no item 7, tem uma outra tabela que mostra qual foi o valor da RAP original, o valor da RAP revisada, em função dessa reanálise, que tem uma diferença global de 544 mil. Para a SEJARU, uma diferença até para menos do valor da RAP, e as outras duas com a diferença positiva, o que dá o LIC de 544 mil. Essa é a síntese da análise. Passo ao dispositivo de volta. Então, do exposto, com base nos documentos constantes dos processos a ser mencionados, voto por conhecer e dar aprovamento parcial ao pedido de reconstrução interposto pela Eletronorte, em face da resolução autorizativa 3.216, de 2011, que autorizou a implantação de reforço nas instalações de transmissão, bem como estabelecer os valores da RAP. E também estabelecer a receita anual permitida de R$ 544.853,23, na data base de 1º de junho de 2011, negando os demais pleitos e aprovar a resolução em anexo, que altera o anexo da resolução original. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O edito de decidir por conhecida aprovamento parcial ao pedido de reconstrução interposto pela Eletronorte, em face da resolução autorizativa 3.216, de 2011, que autorizou a implantação de reforço nas instalações de transmissão, bem como estabeleceu os valores da receita anual permitida. E estabeleceu a receita anual de R$ 544.853,23, na data base de 1º de junho de 2011, negando os demais pleitos e aprovar a resolução, que altera a resolução 3.216, de 2011.